Tudo bem, eu esqueci de gravar para vocês o início do vlog e tudo mais, eu saindo, mas eu saí de Belém era 19h30, horário de Brasília, e a gente chegou aqui era 22h50, só que daí a gente teve um problema, que disseram que não tinha lugar para estacionar o avião, e tinha 15h na nossa frente, a gente lembrou só, e agora já é de 20h. Isso aqui eu vou pôr os anos, 22h50, agora já é 0h19, e nada ainda, agora que pegou a bagagem eu vou comer, que eu tomo um monte de fome, e depois eu gravo para vocês mais, beijão. Tudo bem, eu estou aqui no aeroporto de São Paulo ainda, São de Bacchios, 7h15, o meu bom estava, era para 5h15 para São Paulo, só que ele atrasou, então daqui vai sair 8h45, e daí eu estou aqui, a gente vai embarcar agora, com a sua hora de espera esperando. E eu dormi na madrugada, antes de dormir, deitada no chão, porque aí não dava para deitar em cadeira, e não achava nada complicado, e é isso, tamo aqui pela manhã e vou embarcar. Beijão, tchau, tchau. Ali meu avião está chegando já, daqui a pouco eu vou embarcar. Mas eu não gravei o vídeo no avião, mas a gente chegou aqui em Istambul, no Brasil são 10h da noite, e aqui são 2h da manhã, a gente vai passar aqui, os processos tem que passar por toda a saída, e a gente vai para o hotel. É isso, se tiver alguma novidade eu vou dar para vocês, tchau. Estou comprando aqui as malas, ainda no aeroporto em Istambul, e já são de verão, no horário de, são 22h25 na área do Brasil, de Brasília, e eu já dei uma passada em Autostate Freeze, e os preços assim, de maquiagem, daqui do Brasil está quase igual, quase igual pelo que eu olhei. Eu não sei se é por aqui dentro do aeroporto, que é o mais caro, ou se aqui mesmo, em Istambul mesmo, o preço é os mesmos, mais ou menos. Quando eu rodar por aí, eu vou dar uma olhada, e falo para vocês, amanhã eu vou dar uma saída, para eu dar aqui para o Istambul, mas a tarde eu já vou para o Jampul, e é isso, meus amores. Se tiver mais alguma coisa que eu estou me falar para vocês, eu vou mostrar, eu volto aqui, beijão. Aqui é a praça, está essa ilha de Sim, bem bonitinho, parece um castelhinho, não sei se eu vou dar para conseguir para ver por causa de sopa. Deixa eu mostrar, super bonita, e tem esse monumento aqui, gigante. E é isso, se tiver mais coisa interessante, eu mostro para vocês. Estamos aqui por dentro daquela igreja, que na verdade é um templo, é um templo islâmico, parece, não tenho certeza, e ela é bem bonita, assim, uma arquitetura bem bonitinha. Tirei algumas fotos, aí eu vou postar no Instagram. Quem quiser saber, ficar de olho acompanhando a viagem, é só ficar pelo Instagram que eu vou tentar postar coisa lá. Aqui é como se fosse, tipo, um outro templo, vou te dar um zoom para vocês verem. Só que eu acho que eu não vou entrar nele, mas é, tipo, um outro templo, eu não sei o que é isso, mas vejam bonito. Essa imagem é super bonita. Aqui é direito, mas ali atrás dessas árvores, parece que é a igreja de Sofia. Eu não sei direito, mas é uma igrejinha assim, um templozinho. E daí eu estou vendo tudo aqui em volta do kit Sofia e tudo mais, então eu acho que é a igreja de Sofia, Santa Sofia, eu acho. Aqui é a igreja de Santa Sofia, que eu falei para vocês, mas não dá para ver ela muito por causa dos muros. E também eu estou numa posição muito perto, mas aqui é a igreja de Santa Sofia, ó. A gente saiu agora para ir almoçar. E a gente está indo almoçar e eu não sei de que a gente vai comer e tudo mais para mim ser para vocês. Está numa rua aqui, que daí tem Starbucks, já passa McDonald's, tem vários lugares assim de comer, várias cafeterias e tudo mais. Bem bacana. Chega a comida, aqui é pão, todas as especiências que tem pão. Daí aqui tem frango, se você meter o frango é bom. Aquele roxinho, parece beterraba, mas é repolho, roxo, mas é tipo repolho, mas é muito estranho o gosto. E ele tem camarão e outros pratos aí que ainda não experimentei para experimentar tudo. É isso. A gente está aqui tomando, a gente está aqui, vende vários doces. Esse daqui é muito bom. E deram um chãozinho aqui que é muito ruim. E é isso. Nós já comemos, já tomamos um chá que não era muito bom. Compramos alguns docinhos para a gente e alguns para a gente levar para a nossa volta do Japão. E daí agora a gente está indo para o hotel. Porque a gente vai pegar as malas e a gente vai para o aeroporto, porque já está na hora de ir para o aeroporto. Porque às 5 horas sai nosso voo para o Japão. Aqui está no aeroporto, olha que imagem bonita daqui. Do outro lado é tipo uma orla. Do outro lado é tipo uma orla, mas olha, todo lugar tem esses muros assim, meio antigos e bonitos. Essas casas bem bonitinhas. E do outro lado é tipo um rio, massa, né? Tão bonitinhas, essas árvores. Todo o apositamento, todo bonitinho cheio de árvores. Bom, gente, não sei se vocês podem ver mais, estou no Dutch Free aqui, no aeroporto de Istambul. Aí tem várias marcas. Aqui tem L'Oreal, tem Chanel, tem Guerlain. Então tem várias marcas, vou mostrar para vocês. Estou mostrando assim e todas são em euro. Tipo, uma base são 15 euros, vai 12, assim vai.